O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que houve uma degeneração do Ministério Público Federal com a Lava Jato. Quem tem os detalhes pra gente é a Letícia Miyamoto. Letícia, pra quem ele fez essas críticas? Já conta pra gente. Oi, Paula, Marcelo. As críticas de Gilmar Mendes foram direcionadas para o senador Sérgio Moro e também para o ex-deputado Deltan Dallagnol, então juiz e procurador da operação. De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o modelo que ele chamou de Moro Dallagnol deu errado e também afirmou que é preciso salvar o judiciário. Gilmar Mendes também afirmou que o Ministério Público continua a ser uma instituição extremamente importante e que o combate à corrupção no Brasil é fundamental. Por outro lado, Gilmar Mendes afirmou que o Ministério Público não pode acreditar ser o quarto poder. Além disso, o ministro também declarou que o atual modelo da Procuradoria-Geral da República deve ser discutido, levando em consideração as denúncias feitas entre políticos. Além disso, Gilmar Mendes também criticou o formato de indicação de sucessor a procurador por meio de lista tríplice encaminhada ao presidente da República. Nós continuamos acompanhando os desdobramentos destes assuntos. Letícia Miyamoto falando aqui de São Paulo. Valeu, Letícia. Cristiano Vilela, sobre essas falas de Gilmar Mendes, houve degeneração assim como ele disse? Olha, o ministro Gilmar Mendes, por vezes, ele acaba falando mais do que deveria. Isso, infelizmente, é algo que a gente percebe com diversos outros atores do judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele acerta no sentido de demonstrar que a Lava Jato, ela praticou uma série de atos, uma série de excessos, excessos esses que são sentidos hoje, ainda no judiciário, numa série de outras medidas. Quando a gente possivelmente reclama de determinada situação, onde o judiciário acaba ultrapassando os seus limites, nós não podemos esquecer que tudo isso teve início, é justamente com a Lava Jato. Onde nós tivemos uma certa criação de uma aura de superpoderes ao judiciário, ao Ministério Público, onde se podia tudo e, inclusive, foram realizadas uma série de procedimentos que ultrapassaram os limites do que estava estabelecido na legislação. Então, isso fez com que nós tivéssemos o reflexo do que nós temos hoje. Então, nesse sentido, é importante que fique claro que, quando há excessos, esses excessos têm que ser punidos. E a sanha de se chegar à justiça, ela não pode fazer com que se permita que se ultrapasse os limites legais. Ainda nessa linha, né, Cristiano, parece que nós tivemos um acerto de contas atrás com o PT e agora vivemos um acerto de contas com o bolsonarismo. Agora, o que interessa isso para o dia a dia da população, de melhoria para o brasileiro, Cristiano? Olha, para o brasileiro, Matos, não interessa absolutamente nada, sabe por quê? Da mesma forma que nós tivemos a anulação de boa parte do teor do conteúdo dos processos da Lava Jato, nós vamos ter a anulação de uma série de processos agora que estejam evados de ilegalidade. Ora, então, não vale a pena nós termos um judiciário que, eventualmente, coloca pessoas na cadeia, dá manchetes, dá notícia, mas, na prática, acaba não atingindo efetivamente o que a sociedade precisa. É importante que a gente pare desse tipo de perseguição e busque seguir o que está estabelecido na legislação. E aí, sim, as pessoas que tenham culpa no cartório possam efetivamente pagar por isso e a sociedade possa se sentir cada vez mais resguardada e protegida. Cristiano Vilela, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Sempre muito bom estar com você. Estávamos realmente com saudades. Marcelo Matos, mais saudade ainda, tenho certeza disso. Valeu, Cristiano. Obrigado pela sua participação e, claro, você retorna na nossa programação, Cristiano. Até mais. Igualmente, Matos e Paulo, um abraço a todos e uma boa semana a todos que acompanham a Jovem Pan. Então, é bom por isso, né? A gente vai encontrando os amigos, reencontrando todo mundo por aqui. Muito obrigada, Cristiano. A gente se vê. Com certeza. Até mais. Tchau, tchau.